E aí galera, beleza? Minicraft aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez estarei fazendo um tutorial dessa pequena casa moderna aqui, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, se vocês curtindo já sabe né? Bora deixar o like aqui, inscrever-se no canal se não for inscrito E se você já for inscrito, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, tá? E peço pra vocês verem aqui no canal e também se inscrevam Eu posto tutoriais durante o dia, todos os dias, tá? E vários tutoriais por dia, beleza? Então sem mais demora, se partiu pro vídeo Certo galera, comece quebando os mesmos blocos que eu que são Olha só, argila endurecida Endurecida ciano, tábua de carvalho escuro, parede de gilho branco, porta de carvalho escuro, né? Laje de quartzo, bloco de grama, alçapão de madeira e grama alta Aí também o bloco de quartzo, tá? O bloco de quartzo vamos fazer assim ó, 1, 2, 3, 4 Vamos levantar isso daqui 3, 4, 5, 6 vezes Na frente dele você vai passar argila endurecida ciano Dessa forma, assim, tá? E mais uma vez aqui em cima, tá? Então serão 7, né? Se não me engano Agora aqui com a laje de quartzo você passa daquele jeito lá, tá? Agora aqui com o bloco de quartzo ó, 1, 2, 3, 4 No quarto você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vai abaixar Dessa forma aqui Vai passar mais um por cima E agora com a laje de quartzo mais uma vez Tá? Dessa forma, beleza? Agora aqui você pode quebrar E aqui levantar desse jeito, tá? Assim Agora com a tábua de carvalho escuro Você vai fazer isso daqui Beleza? Aqui você vai quebrar Vai contar Um aqui, outro ali E agora 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 Vai pegar novamente Quartzo E vai completar aqui ó Em cima é a laje, né? Tá ok? Você vai pegar O painel de vidro de de branco E vai passar aqui Fazendo uma janela Beleza? Certo galera? Agora pega o bloco de quartzo Coloque ali Pegue a laje de quartzo E passe aqui ó Nesse bloco aqui Na parte de cima dele Tá? Uma vez Duas vezes Na segunda vez Você vai puxar pra cá Vai passar uma vez Tá? Dessa forma Pra cá ó Você vai contar ó Uma, duas Duas E três A terceira Você pode baixar ó Você vai ter que colocar mais uma laje ali Agora pode baixar com o bloco normal Tá? Dessa forma assim Pegue a porta de carvalho escuro Coloque ali Pode pegar agora O bloco de quartzo Quebrar esses dois blocos aqui na frente Tá? Até o final Dessa forma aqui E aqui também Esses dois E pra cá Até o final ali da Da tábua de carvalho escuro Tá? Desse jeito E aqui pra frente né Que a gente sabe Que é a entrada Colocar só apenas dois Depois a gente melhora Agora pega o bloco de grama Passe aqui Pega o alçapão Contorne tudo isso daqui Tá? Pega a grama alta E passe aqui Ou outra folhagem que você preferir aí Tá ok? Beleza? Feito isso Agora a gente vai vir aqui ó Vamos contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um pra cá Quebra dois Outro Quebra dois Outro E junta aqui Tá? Pode levantar O mesmo número de blocos Aqui na frente Dessa forma Aqui também Aqui Pode pegar o painel de vidro Tingido de branco Ou outra cor que você preferir Tá? Lembrando que tem Ah, pra celular Acho que não tem vidro tingido De cores Tá? Tô no PC aqui Bom, enfim Fecha aqui Agora fecha o teto Fecha o teto Pega a laje E contorne aqui em cima Desse jeito E essa parte aqui Você puxa até o final Tá? Dessa forma Beleza? Agora vamos no interior Aqui Vamos fazer duas janelas Tá? Desse jeito Equipe O pilar de quartzo Agora a gente vai fazer um piso aqui Muito da hora Que é assim ó Deixa eu quebrar essa primeira Pideira aqui Pra vocês entenderem Coloca um Pula outro Tá? Vocês estão vendo que eu coloquei na horizontal Olhando assim na horizontal É Desculpa Na vertical Olhando assim na vertical E agora na horizontal Tá? Então vertical Horizontal Aí você vai invertendo Em toda essa parte aqui Vou fazer rapidinho Já bota Você faz o mesmo Beleza? Terminei Olha só Que da hora que ficou Fica muito bonito Tá? Fica muito bonito mesmo Muito da hora Bom Bom feito isso Agora aqui em cima Tá? Aqui em cima fica desse jeito A gente pode fazer assim ó Essa parte aqui Colocar nossa folhagem Aí você usa Essa mambaia Olha só Fica bem Da hora Acho que pra cá Se a gente fizer também Deixa eu pegar aqui Desse jeito Fica muito bonito Tá ok? Agora vamos fazer Algumas árvores Que ficam muito bonitas A gente vai precisar de Cerca de pinheiro E a folha Da selva Tá? Ou outra folha Que você preferir E também Folha de carvalho Olha só Faça folha de carvalho aqui E aqui E aqui você fecha Tá? Pra árvore A gente vai fazer assim ó Um Dois Dois Vamos contar nove Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Seis Sete Oito Nove Agora você faz assim ó Diminui Nas extremidades Menos um Tá? Duas vezes Então eu fiz a primeira Agora a segunda A segunda E depois aqui ó No meio tá? Beleza Terminei Ficou daquele jeito ali E está pronta A nossa casa moderna Ok? Muito obrigado ao comunicativo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês curtiram Já sabe né? Olha aqui em cima Você pode fazer Opa Assim Vai ficar melhor Tá? Bom Como eu estava dizendo Espero que vocês tenham gostado Se você é novo aqui Inscreva-se no canal Tá? Para receber os novos vídeos Eu posto tutoriais Todos os dias Em diferentes horários Mais de um tutorial por dia Se você já for inscrito Compartilha esse vídeo aqui Com seus amigos Tá ok? Peço para eles verem aqui no canal E também se inscreverem E não esqueça do like né? Valeu E até o próximo vídeo galera Falou E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau